É, eu não fico com a business, né? Vou com ela. Ela é foda. Eu acho que eu não fui com ela ainda. Vou, vou até com ela também pra gente manter a munição igual. Beleza. Partiu. Ela é muito forte, cuzão. Estou em um chopper, indo para a sua posição agora. Vocês dois terão que trabalhar juntos para derrotar o menos de inimigos que possível. Você só tem que acostumar que ela é canhota. É. Ah, mas eu estava chugando com a cheva galinha. Não é de boa. Mas tem um combo aqui. Ei, muito sumo. Vamos dar a volta. Esse é um op que a gente nunca vai conseguir de 150. Sempre rouba a gente no final. Pois é. Nossa, demorei muito pra sair dessa sala aqui. Aqui eu já peguei uma manha de um caminho bom pra caralho. Massa. Eu estou meio confuso aqui ainda. Eu sei do caminho bacana, mas eu não me lembro direito. Vou pegar aqui embaixo. Acho que eu já pego até um combo time, não dá pra gente começar. Falta os últimos aqui em cima. Mais um dos dois. Uhum. Se quiser a gente já pode ter um porrada. Oh, se tiver combo time perto aí, é só pegar e a gente vai. Espera, eu estou chegando no aqui. Já comecei pra gente matar a galinha já. Beleza. Eu já gostei. Um tirozinho. É. Ela é um tiro e uma porrada com praticamente todos os inimigos. E em todas as animações. Quando a gente acerta o tiro, fica melhor. Eu vou pegar um tiro e eu pego fogo. Não sei. Depois eu dou uma olhada. Vou tentar descer aí. Uhum. Caralho. Boa, já sacanagem. Eu consegui, mano. Mas tu matou a tempo também. Vai fora, você. Aí, você ficou. Meu Deus. Esse aqui é tão molho. Munição acabando, mano. Até que eu tenho munição pra caramba aqui, vai. É, mas eu tenho munição pra caramba aqui. É, eu tomei mais ou menos munição mesmo. Fiz homem pro Diego, Tom? Tem. Ah, não acredito que você me pegou ainda. Tem que... Tu veio ainda? Já, tu veio aqui já. Não tem zoom comigo ainda, hein. Nossa, os aqui tão meio... Ah, tem aqui ainda. Ah, entendi. Tô meio sim. Foi eu pra lá. Onde veio esse grandão? Ai sim. Eu vou tomar dele, inclusive. Usa, 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 usa. Ai, eu vi uma... Ah, mentira, velho. Virou o Cephalo aqui. Eu fiz merda. Pior que eu atirei no Cephalo, mas não matou. Eu me confundi todo aqui na hora que eu fui enfrentar alguém aqui no meu. Me de morrer, eu... Fiz merda. Mano, eu fudeu é que eu tô sem munição mesmo. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Ah, mentira. Passar umas munição aí. Ah, eu tô aqui no inventário sem necessidade, né? De novo, a gente não tá tendo muita dificuldade pra manter o combo aqui, não, né? Uhum. Uhum. Caralho, o bicho fica grande, né? Ah, eu acho que já vai começar a parar de vir, já. Tchau. Pois é. É que é lá em cima. Eu tenho que comer para o mesmo. Ah, esse mapa é foda. Pulou o maluco ali embaixo. Uhum. É, acho que já acostumei a jogar com o teclado. trocando de arma certo tomando um susto ele esta fazendo um subindo escada, pode voltar eita, eu vi onde eu caí nossa, isso avô lindo eu te ganho você ganhou vou ir lá em cima, tem até um combo time mentira que me matei caralho, subia a escada sendo agarrada eita da onde tomei a porra ah, é flecha eu vou acabar usando comigo de novo eu chamo algum aqui é que nasceram alguns uh huh olha filha da puta ah acabou a munição olha o cara me batendo sem cabeça eita 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 eu não sei tem como flash aqui acabou aqui de novo não da esse mapa aqui mano a gente tem que descobrir como não deixar acabar esse spawn peguei o combo timer não veio ninguém cadê o sub sub por aqui velho tá pulando um monte atrás de tu aí meu deus também como é como é como é como é você o cara não causa aí faltando zumbi Não sei nem o que que explodiu ai Acho que era lá do outro lado Não matou com a explosão É possível que não acaba? Para por cima esses caras que ficam de flash Flash não, de arco Ah acredito, deu um tiro de magno no cara O tiro pegou na flecha dele e desperdiçou, só tinha dois tiros Não tem bala nenhuma, se aparecer alguém vai ser na facada Deixa eu voltar para cá, se tem outro aqui Não tem um aqui De novo, final boa Batei na granada esse ai Mas